Este grupo passou dois dias, sempre das duas da tarde às dez da noite, na Casa Missão SOS Vida em oração. São internos da casa e pessoas da comunidade que preferiram estar aqui, rezando para agradecer e pedir proteção para o dia a dia da família. O pai Valdemir e o filho Eduardo, de 14 anos, não perderam a oportunidade de participar deste Carnaval com Cristo. Aqui a gente conta a paz, a alegria com Deus. Isso é diferente do que geralmente se encontra nas festas por aí? Totalmente diferente. É uma experiência incrível, é outro mundo. Vim com a família, com o pai aqui é legal? Muito. Melhor do que estar por aí no Carnaval normal? Sim. O que se encontra aqui? Paz, alegria, Jesus. Para o pregador Ricardo dos Santos, afastar-se das festas tradicionais neste período tem sido uma busca de muitos para dar sentido à vida. As pessoas, elas estão sedentas de Deus. O mundo hoje, eu vejo que o ser humano tem necessidade de preencher o vazio existencial e esse vazio, eu acredito firmemente que é somente com a presença de Deus. Então as pessoas nessa sede de encontrar-se consigo mesmo, encontrar a paz, encontrar a Deus, eles quando tem um momento como esse, eles correm para cá. Até porque o Carnaval lá fora, como você disse, acontece sempre, sempre aconteceu e o Carnaval extravasa e muitas vezes tira a pessoa de si mesma e leva até para coisas ruins, né? A gente vê tantos acidentes acontecendo no Carnaval, tantas pessoas exagerando na bebida, na droga nesses dias e essas pessoas que vieram para cá, elas vieram com essa sede de fazer o inverso, de encontrar-se consigo mesmo e com Deus e aqui encontram a verdadeira alegria que eu acredito que é a alegria do Espírito Santo. O Carnaval com Cristo aqui na Missão SOS Vida não foi apenas para os adultos, as crianças também participaram com muitas atividades lúdicas. As crianças participaram de muitas brincadeiras como lona de sabão, diversão garantida aqui fora enquanto os pais participam das orações, mas nada sem um sentido maior. É a brincadeira que ajuda a entender coisa séria. A gente passou pela lama que representa o pecado, simboliza o pecado na vida deles. Aí a gente veio para a lona de sabão que quando a gente é salvo a gente fica limpo, então a água significa a limpeza, a pureza mesmo. Tudo com o lúdico, né? Sim, tudo com o lúdico e eles aproveitam, eles adoram, é um momento assim muito bacana para eles. Essas crianças e adolescentes participam de grupos que se encontram todas as quintas-feiras na Casa Missão SOS Vida. Às sete e meia da noite. As crianças se encontram enquanto os adultos também participam aqui do encontro de oração? Sim, os pais ficam no grupo dos adultos e as crianças ficam no grupo delas, daí trabalhando com uma linguagem totalmente diferenciada, especialmente para eles, toda semana. Para dar comodidade aos participantes durante os intervalos, foi montada uma estrutura na parte externa. Evento semelhante já está sendo agendado.